Olá, meus amores! Vamos mais uma aula. Nós estamos estudando as vogais maiúsculas, né? Então, aqui hoje é a letrinha U. As vogais maiúsculas, elas são usadas em nome de pessoas. Então, aqui tem o nome de um menino. U-birajara. U-birajara é o nome do menino. Então, você vai trabalhar, você vai, no livro, você vai fazer essa atividade aqui, a menúscula, certo? Aqui, tem esse ursinho aqui, U de urso. Você vai colorir, pode colorir. Aqui tem as várias formas do U menúsculo, U maiúsculo, U menúsculo e U maiúsculo. Você vai cobrir aqui o U menúsculo. E na outra página, você vai completar cada um quadradinho desses com a letrinha U e com a letrinha U. Todas as duas menúsculas. Aqui são algumas figuras. Pinte as gravuras cujos nomes começam com a letrinha U. Aí, aqui tem uma figura de um urso, de um elefante e de uva. Qual é a figura que começa com a letrinha U? Então, você vai observar e vai só pintar elas, tá certo? E não deu pra ter a Josi preparar a tarefa para Ana Cláudia, né, passar pra vocês. Então, vocês vão trabalhar em umas folhas, avulsa. Mande a mamãe ou o papai copiar as vogais maiúsculo, colocar uns tracinhos ao lado dela, colocar o pontinho maior e vocês vão tentando copiá-la. O A, o E, o I, o O e o U. É fácil. No ponto maior, você inicia, certo? Aí, a mamãe prepara essa e você responde. Depois, a outra é de ligar a minúscula para a maiúscula. Você vai procurar aqui. Procurar a letrinha maiúscula. O A, o E, o I, o O e o U. Aí, você tá memorizando, tá certo? Você tá identificando. Aqui, a minúscula. Cadê o A maiúscula? Aqui é o E minúsculo. Cadê o E maiúsculo? Aqui é o I minúsculo. Cadê o I maiúsculo? Então, você vai ligar, certo? Então, essas duas atividades que sua mãe ou seu pai vai fazer em um rascunho e você vai realizá-la. E no livro, você faz da página 24 e a página 25, tá certo? Depois, tia Josi. Depois, tia Josi vai mandar a Ana Cláudia tirar esse U aqui. Se não for amanhã, vai sexta-feira, tá certo? Esse U aqui, essa atividade, pra você escanear. Os dois U maiúsculo, certo? Aqui o menino vira a Jara. E você aqui vai pintar. Esse aqui é de pintar, né? É, aqui, ó. Aqui, ó. De pintar. Tá certo? Por tchau. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.